Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Gente, ó, eu tô aqui hoje pra nós re-reagir aos aluguel, fubá do céu. Aqueles aluguel que, ó, eu não sei o que é aquilo lá, se é um cativeiro, o que significa. Eu já fiz um vídeo aqui reagindo aos aluguel mais absurdo que tem e vocês adoraram. Inclusive, tinha um banheiro do outro vídeo que eu fiz que é só um corredor, fubá. Quer dizer, se você fazer o número 1, você vai de frente. Se você for fazer o número 2, você vai de costa. Se você, de repente, engordou 2kg, assim, de um dia pro outro, você vai usar o banheiro, você entala no meio do caminho. Você é encontrado depois de 3 ou 4 dias, cagado e gritando no meio da vida lá. Os bombeiros não sabem se tampa o nariz ou puxa você daquele lugar. Ai, queridos pai, imagine... Ai, gente do céu, como que pode as pessoas alugar um lugar desse? Meu Deus, que espinha enorme que eu tô aqui. Teve outro vídeo que eu falei que depois de velho não é mais espinha, é vereva. Pois nasceu um anime, só pra mostrar que eu tô novinho, querida. Enquanto não for vereva, só que eu tô novinho. Mas voltando pro aluguel, vamos reagir hoje, fubá? Os pior aluguel, ó, eu não sei se tem pior aluguel, que eu já aluguei cada casa, que a gente que é pobre já não tem nem nem guarda-roupa mais. O último guarda-roupa que eu tive, o fubá, tava tão de casa em casa que ele já andava rebolando no caminhão, assim, ó. Parecia que ele tava dançando a música da Dançando Lambada da Kaoma, da época que vocês tinham cintura ainda. Então, antes de eu começar a reagir aqui, fubá, se inscreva no canal. É muito importante que vocês se inscrevam, gente. Eu vou ficar louco de feliz sem se inscrever. Não assiste o vídeo clandestino, não, pelo amor de Deus. Só quem sofre do aluguel sabe a vida do outro. Então vamos se dar as mãos. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai entusar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos reagir. Ó, ó esse anúncio aqui, ó. No momento individual só tenho um mini quartinho. Pode ser pequenininho e eu estou fazendo o valor de quarto compartilhado. Seria esse. Gente, pelo amor de Deus. Só isso daqui. Harry Potter chora sangue, né, querida? Porque é exatamente o quartinho que ele tinha. Que é um absurdo, né, fubá? A gente tem que pagar pra morar debaixo da escada. Pelo menos o Harry Potter morava de graça. Imagina, você aluga um lugar desse? É só alugar e esperar a coruja trazer a carta. E o saco coruja não vindo cagar na sua cara. Mas olhando pelo lado bom, fubá, tem uma janela. É coisa que o quarto do Harry Potter não tinha. Você não fica igual o coitado que pegou reinita e tendinita e seduzite. É, porque ter uma janela já é um plus. Ou por outro lado, esse é o quarto que a Petúnia estava alugando na época que o Harry Potter estava lá em Hogwarts. É Hogwarts que fala. Quando ele voltava pra casa, ela despachava os inquilinos. Por isso que ela tinha raiva. Porque daí ela não ganhava o aluguel. Era um sustento a menos na casa dela. Um quarto desse, se você estiver deitado com a cabeça pra lá, se tiver um pesadelo de noite, você levanta, você bata a testa, você vai dormir. Você só leva o susto, levanta, bata a cabeça, volta. Perigoso amanhecer com um traumatismo craniano. Há uma semana a pessoa tá com três, quatro galos na testa. Não sabe por quê. É o quarto aconchegante. Você não tem nem o prazer de sentar na cama e deitar depois. Você tem que ir gatinhando assim, até entrar no calabouço ali. Esse quarto aqui é recomendado pra quem se mexe muito. Porque daí não tem perigo de cair da cama. Se abusar, nem sai dali mais. Vejo que a mulher falou lá no anúncio que é um mini quartinho. Quer dizer, só cabe a mini ali dentro. Dependendo da pessoa que for meio parruda, entala ali nesse quarto. No anúncio deve estar escrito assim, quarto aconchegante. Pra quem aprecia viver com simplicidade. Eu acho que alugava mais rápido. Pior que a vida tá assim mesmo. Você vai alugar uma casa, um jimbinho, um apartamento, tá escrito lá. Três quartos. Você vai ver três quartos tem esse tamanho. Não dá o banheiro da casa da gente. Isso aqui não é um quarto, gente. Isso aqui é a caverna do dragão. É o castelo de Graysk, querida. É o calabouço da princesa. É muita vergonha na cara, né? Alugar um colchão debaixo da escada e falar que é quarto. Olha, sinceramente, se pegasse o colchão e colocasse debaixo da pia, eu acho que dava um espaço melhor. Pôr o colchão no lugar onde era pra estar guardando as vassouras. Não pode, gente do céu. Imagina a dona com a mão na cintura. O quarto não é muito grande, mas o design do teto é interessantíssimo. Gente, vamos pular pro outro. Olha isso aqui. É o conceito de banheiro-cozinha. Gente, eles pegaram uma pia e colocaram no corredor do banheiro. Olha lá, ó. Era um banheiro comprido. Você vinha correndo, escorregando pra sentar no vaso. Agora tem uma pia no meio do caminho. Imagina, gente. Dá pra você cagar vigiando as panelas. E quando você tá ali sentado no trono, você já vai liberando espaço pro que tá vindo ali do lado. Veja aqui, ó, na outra foto, que tem uma saboneteira em cima da pia. Pelo amor de Deus, gente do céu. É um sabonete que tanto dá pra limpar a mão ou lavar a louça. A parte boa é que no mesmo lugar você guarda a faca e você guarda a gilete pra você bater no final de semana. E aonde que vai dormir, gente? A cama de sorteio você coloca ali no meio do corredor, é isso? Tá numa situação que você encapa a cama com lençol impermeável. Você não precisa nem sair da cama pra tomar banho. Você vira de barriga pra cima, você toma banho. Você rola pra lá, você caga. Você rola pra cá, você tá na cozinha. Pra quem não gosta, tá se mexendo muito. Pra quem quer evitar a fadiga. Imagina você pagar mil e oitenta e cinco reais pra morar num lugar desse. Ah! E tem condomínio e taxa de serviço ainda, pra você ter uma ideia. É um conceito novo, né, gente? Antigamente, as casas antigas, era copa e cozinha. Agora o negócio é caga e cozinha. Ai, creio deus pai. Isso aí é bom pra pessoa que é intolerante à lactose, mas é viciada em queijo, em leite, em laticínios no geral. Daí, no que tá na cozinha, já bebe o leite, já come o queijo, dá dois, três segundos e já tá sentada no trono. Esse aqui é o ápice da modernidade, porque você tá sentado no vaso, fazendo o número dois, você olha pro lado, olha pro outro, acabou o papel, você estica a mão e já pega o papel toalha. Você pode tá pegando o filtro melita, você pode tá pegando o papel que você comprou pão. Olha, na hora do desespero, você pega até o guardanapo da cozinha, querido. Depois você pincha pela janela. Graças a Deus, tá a janela ali. Cai na cabeça de um pedestre. Pelo amor de Deus, sabe o que parece aqui? Uma baia daquele cavalo, sabe? Que o cavalo fica preso na baia. O mesmo lugar que ele come é o lugar que ele caga. Você fica meio esticadinho assim, querida. Vai dar o espaço certinho onde você come e onde você dispensa. Onde você manda o fax, né? Imagina, querido deus pais, os coliformes fecais já pousam suavemente durante o seu almoço. Olha, numa casa dessa, você não tem desculpa pra esquecer o arroz no fogo enquanto você toma banho. Você vai com o escume e tudo ali, ó, desliga o fogo e vai até tomar banho. O problema é que você não sabe se o cheiro ruim tá vindo do vaso solitário ou da comida que tá queimando. É muito complicado, gente, pra minha cabeça isso. Imagina, você tá bem quieto ali pensando na vida, fazendo o número dois no vaso. Daí, de repente, você percebe que o arroz tá queimando. O que que você faz? Você já faz que nem o MacGyver. Você dá uma rodada assim, ó, por cima da cama. A hora que você vê, você cai na frente da panela, você desliga o arroz. Dá tempo nem de puxar a carça pra cima. A parte boa também é que você já pode ali tomar banho lavando o osso. Com a mesma bucha que você se limpa, você já vai lavando os pratos, querida. É conceito. Que creio, meus pais, gente, não dá. Ou dá, né, dá, na verdade, dá pra cagar enquanto mexe a panela. Pra pessoas, assim, com problema de estômago, isso aqui chama inclusão. É um projeto que agrega a entrada e a saída da comida num lugar só. E veja que é visionário, se vocês olharem lá no fundo, fubá, o tanque tá na frente do vaso. Quer dizer, se você chegar naquele dia bem chapado e com dor de barriga, você senta no vaso, querida. Você vai vomitando por frente e sortando por trás. A crente dos pais. Tomara que você não esteja aguçando agora, fubá. Mas é visionário. A pessoa que anunciou isso não tem vergonha na cara, né? Meu Deus do céu. O problema não é pagar a cara. O problema é a pessoa alugar. Deve ser crime. Não pro outro. Olha isso aqui, ó. Excelente qualidade e muito requinte para a pessoa de bom gosto. Um ponto após terminal, capão raso, completa com toda a estrutura, cozinha, lavanderia, espaço para carro, internet, luz e água. Banheiro exclusivo. Garanto ser a melhor de Curitiba. Eu sei de Curitiba, aí, ó. Lugar arborizado com deck e churrasqueira. Vale a pena visitar. R$640,00. Direto com o proprietário, sem burocracia e consulta. Direto no WhatsApp, né? Gente, olha que situação. É um quarto. E tem um banheiro dentro do quarto, dividido pelo vidro, é isso? Olha lá, ó. Meu Pai Eterno. É um box no meio do quarto, fubá. Será que a pessoa que tá alugando isso sabe o significado de bom gosto e requinte? Agora virou moda colocar pia privada, chuveiro, tudo dentro do box. A calefação do quarto, quando você estiver bem no inverno, pra poder esquentar o aquecimento do quarto, é a hora que a pessoa sai do banho. É o vapor do chuveiro que vai vindo, assim mesmo com aquele filme de terror, querido. Isso aí é tendência. Crente aos Pai. Olha esse banheiro, gente do céu. Parece aquelas gaiolas daqueles ratos que a gente compra no Batshop. Você encheu de água e virou um aquário. Eu vou me sentir uma piranha dentro desse banheiro. O quarto desse merece um ensaio fotográfico que é daquela revista Casa e Jardim. Ai, não dá, gente. Vocês que é de Curitiba, que tem bom gosto, é uma ótima oportunidade. Isso aqui é pra você relembrar de quando a gente era criança, que a gente tava tomando banho, passava de cinco minutos, a mãe começava a escassetear a porta do banheiro, perguntando se a gente tava morando ali dentro. Agora é a chance da gente morar dentro do banheiro, praticamente. Imagina a situação. Você tá com vontade de um banheiro ali, você tem que pedir pra visita à feira de costas. Fala, olha que eu não terminei ainda. Só se mandar sofrer um mal banheiro, né? Colocar aquele que põe em carro de bandido, sabe, bem preto. Daí você pode fazer a vontade, querida. A visita só vai escutar o tibum. Imagina a umidade desse quarto. A parede, os cantos, assim, deve tá mais preto que fundo de panela de quem cozinha no fogão a lenha. É capaz de você alugar, pedir desconto, o dono falar assim, não, não posso dar desconto, pois no banheiro tem box de vidro. É dois box, aliás. É cama box e banheiro box. E lá embaixo tá amarrado um cachorro box. E eu sou primo distante do Maguila, que luta box. Vendo ser luz aqui, eu fiquei perprecto, querida. E amanhã estarei perprecto do mesmo jeito, que eu não vou conseguir esquecer disso. Aqui é praticamente, a pessoa tá alugando um quarto de motel, como se fosse um apartamento. Acendeu a luz vermelha, tocou a música francesa, a pessoa já tá pronta pro abate. Vamos pro próximo aqui. Localizado na Vila Madalena, região conhecida de São Paulo. Aí vocês que moram em São Paulo, gente. Proximidade a metrô, linha verde e amarela. Cama em quarto compartilhado com capacidade máxima para seis pessoas no mesmo quarto. Meu Deus do céu. E se tem uma pessoa que peida a noite inteira pro meio? Inclui água, luz, wi-fi e arrumação semanal. Roupa de cama e banho mediante taxa adicional. Gente, isso aqui é uma cadeia. Ainda se você pegar a cama de lá, tem escada pra você trepar nas camas. E quem pega de casa e chega beldo, como que trepa na cama de cima? Perigoso deitar por cima da pessoa que tá deitada embaixo. Se eu tivesse um lugar desse, eu colocasse duas mãos na cintura. Falei, moça, mas tem que pagar pra ficar aqui? O medo de um lugar desse é o banheiro ser igual do anúncio do anterior. Imagina, como que você vai no banheiro com essa plateia, tudo na arquibancada doiano? E o cheiro? Isso se tiver banheiro, né, gente? Porque, olha... Vou contar uma história pra vocês. Senta que lá vem a história. Uma vez, quando eu morava em Sorocaba, nós não tínhamos dinheiro pra pagar a conta de água e cortar a água de casa. Ai, fubá do céu, que desespero. Desespero, desespero a hora que cortaram a água e desespero a hora que deu a vontade de fazer o número dois e nós irem cinco na casa. Porque o primeiro ainda usou o vaso e deu o descarga. E o segundo, como que faz? Gente do céu, nós não sabíamos o que fazia. E a barriga enchendo, a barriga enchendo, tentava segurar, cruzava a perna bem forte, não tinha onde ir no banheiro. Falei, aonde nós vamos fazer agora? Vocês podem falar, fizesse no quintal, mas nós morávamos numa casa que era aqueles quintal que entra, tem três, quatro casas juntas. Se fizesse no quintal, o vizinho passava por cima, pisava em cima da obra da gente. E daí nós com aquela vontade no banheiro, aquela vontade no banheiro. Daí inventamos, foram assim, ah, vamos fazer na sacolinha. Nós faz na sacolinha, dá um nó e pincha por cima do teatro. Só Deus sabe que vai cair. Daí foi nós cinco fazendo a sacolinha. Eu fiz na sacolinha do mercado, meu amigo fez na sacolinha da farmácia, o outro fez na sacolinha da loja de sapato. E assim foi, na sacolinha nós achávamos. O quinto amigo nosso tava com tanta vontade, tanta vontade de judiação, que ele tinha ido numa churrascada, que ele encheu uma sacolinha. Ele tava trazendo a sacolinha, tava até pesado assim, fubar do céu. Foi duro pra dar o nó e ele ficou com medo de jogar por cima da casa e estourar antes de voar. Ele falou, não, esse daqui eu vou deixar ali no pé da árvore do outro lado da rua. Se alguém achar, beijo, beijo, né? Gente, mas foi uma situação que daí nós morávamos perto do mercado e nós falamos assim, vamos fazer no mercado, né? Que cidade grande tem banheiro dentro do mercado. Banheiro melhor que o da gente ainda. Daí ficou nós ali. Naquela situação, fazendo fila pra usar o banheiro do mercado. Mas foi difícil, gente. Até nós achar dinheiro pra ligar a nossa água de novo. Essa é a situação. Sem falar que ela lavava o sovaco na pia do banheiro do mercado. O reino ficou azedo, né, querido? Mas faz parte, já aconteceu comigo. Mas voltando aqui, você entra meio atordoado no lugar dele, você bate os olhos, você não fala que é quarto. Você pensa que é um necrotério. Essa pessoa que tá dormindo se mexer, você pensa que é o morto que ressuscitou, você dá um pulo. Você volta correndo e gritando pra trás, querida. Que nem o Michael Jackson. Que imagina o cheiro que não fica esse quarto. Cinco, seis pessoas fazendo xixi e cocô durante a madrugada. Cedo o inquilino chega pra receber o aluguel e desmaia na porta. Uma casa dessa deve ser um desafio do No Limite. Agora, vocês vejam que no anúncio é mil real. Se juntar as seis pessoas que iam dormir nesse lugar, eles alugam uma casa de seis mil reais em uma mansão na minha cidade. Era só expensar. Imagine, pagar mil reais pra dormir numa estante, eu não sou televisão, não sou galinho do tempo, mil real pra morar num presídio com vários desconhecidos. No lugar desse, se alguém pegar uma doença respiratória, um covid, alguma coisa, pode jogar álcool lá dentro, tocar fogo e tranca a porta, porque, olha, é melhor ir pra cadeia, que é aluguel, banho e comida de graça. Mentira. Gente, esse é o vídeo de hoje, então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Se vocês gostaram, mesmo, vocês falem pra mim que eu volto aqui pra não reagir a mais aluguel, que tem cada lugar, cada cativeiro, cada jaula e cada gaiola, gente do céu, que chama de casa e põe pra alugar por mais de mil real. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo de vocês. Dê uma fuçada, fubá, como quem ou que nada, traga a sua vizinha, fala assim, ó, tá ruim o seu aluguel, vá ver lá no vídeo dele a situação que o povo passa. É de arrepiar o cabelo da nuca. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui e sorria sempre, fubá do céu. Olha, se dá graça a Deus no lugar que você mora, viu? Que tem lugar pior e muito mais caro. Tchau, até o próximo vídeo.